Olá, Beepers! Então, mais um capítulo do Beeptech. Hoje a gente vai falar sobre robótica na medicina, como é que os robôs estão sendo inseridos dentro da medicina e depois vamos abordar como é que isso está sendo inserido na psiquiatria e as perspectivas futuras da inserção da robótica na psiquiatria. Se a gente for pegar os principais artigos e congressos que a gente vai sobre inovação em medicina, a robótica dentro da medicina começou dentro da cirurgia. Esse aqui é um robô famoso, o robô da Vinci, que permite que a pessoa consiga operar. Existe uma tecnologia onde o movimento que o cirurgião faz, o robô dentro do corpo, do indivíduo, acaba fazendo uma projeção muito menor, uma fração muito menor. Ou seja, você movimenta um centímetro no real e lá dentro se movimenta X milímetros. Ou seja, isso é bem interessante. Eu tive a oportunidade de fazer um mini treinamento do Da Vinci num congresso de futurismo que eu fui em São Paulo uma vez antes da pandemia. Então, a grande maioria dos artigos sobre robótica na medicina são dentro da área da cirurgia, certo? Mas, dentro das outras áreas também, a gente acaba vendo. Por exemplo, essa aqui é uma startup brasileira, uma startup que a gente tem uma parceria junto com o Biotecnologia e Saúde, que é a Human Robotics, lá no Paraná, liderada pelo Olivier, o francês do Olivier, e são robôs de telepresença. Então, vejam bem que esse robôzinho, ele, a gente comanda esse robôzinho de casa, a gente pode fazer, no caso, a telechamada, a gente consegue fazer com que a gente esteja em qualquer lugar para fazer o atendimento, que não precisa de exame físico, por exemplo. Então, é bem bacana, a gente está até pensando em uma forma de conseguir inserir esse robô de telepresença em hospitais para agilizar o atendimento psiquiátrico em locais onde não tem implantão psiquiátrico, por exemplo. Então, isso é bem interessante, é utilizado também para, por exemplo, recriação, casos de repousos, a gente pode fazer. Então, uma forma de telemedicina, a telepresença em medicina. Dentro da psiquiatria, se a gente for pesquisar em PubMed, principalmente, a gente vai ter artigos falando sobre o uso de robôs para, no caso, o tratamento de transversal aspecto autista, principalmente para fazer treinamento de alguns comportamentos, habilidades sociais. Então, esse é como é o funcionamento básico dessa interação do robô com o paciente, onde o paciente interage com o robô, esse robô recebe as informações, processa e devolve um determinado tipo de comportamento. E isso é utilizado para fazer, digamos, um treinamento, como se fosse uma terapia, de fato, com um robôzinho. E a experiência subjetiva que se tem dos pacientes que acabam passando por essa intervenção é muito interessante. Eles gostam bastante dessa interação com o robô. Inclusive, o Olivier, que é o CEO da startup que eu falei, o Home Robotics, ele fala que já teve essa experiência de recriação em crianças com transversal aspecto autista e eles adoraram. Isso é uma coisa impressionante. Então, essa experiência subjetiva que... A questão da robótica dentro da medicina tem muitas que é aquela coisa, poxa, mas o robô vai substituir o profissional. Então, muita gente tem anticorpo contra o robô dentro da medicina. Mas, enfim, a gente está vendo que os pacientes estão aceitando, os pacientes melhoram. E é uma forma, muitas vezes, que pode ter uma intervenção que seja tão eficaz quanto o humano. E, dependendo dos estudos, a gente pode até encontrar de super-verdades. E, falando de perspectivas futuras, eu trago aqui para vocês a Sofia. Então, vejam bem que interessante um robô, da Renzo Robóticos, que interage com o ser humano. Veja bem ali. Expressão de emoções. E aí, a pessoa interage com o robô. Para ela, vamos dizer assim, se preparar. A gente também vai fazer perguntas de um profissional. Mas, primeiro, aquelas que tínhamos enviado antes. We're now speaking. Então, falando com mais ou menos 30 milhões de pessoas. Como você se sente? A gente vai ter isso. Isso me traz muita responsabilidade em relação às minhas palavras e ações. Leve muito a sério o fato de que as pessoas me ouvem. E agradeço pela possibilidade de ser ouvida. Então, é isso. Vejam bem que as perspectivas futuras do uso da robótica na medicina e na psiquiatria, elas são meio black mirror. Então, imagina quando as terapias realizadas com humanoides, robôs humanoides, for e tem uma eficácia igual ou até superior à do humano. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, é isso, Bippers. Ficamos por hoje com o Liptexum Robótica. E, no próximo capítulo, a gente vai fazer um fechamento sobre tudo o que a gente viu até agora, nesse capítulo, nessa série do Liptex. A gente vai fazer aí, será que o médico, o futuro, a nós, será que conseguimos, de fato, fazer um médico 100% robô com inteligência artificial? Esse tipo de questionamento que eu vou trazer no próximo Liptex. Um abraço. Liptex.